Boa noite, galerinha. Eu vim aqui contar mais uma historinha pra vocês. Eu uma vez fui trabalhar de pedreiro. Eu era molecão, inocente. Não sabia, não entendia muita coisa, né? E isso no estado do Paraná. Eu tinha chegado de São Paulo, meio molecão, não conhecia nada. Aí tá, tô lá trabalhando servente de pedreiro, bem sossegado. Já fazia uns 3, 4 dias que tava trabalhando. Aí chegou o rapaz que tinha me contratado lá, o mestre de obra. Aí falou pra mim, Marcelo, podia descer lá embaixo e trazer a polaca pra te ajudar, pra você fazer uns buracos aí. Tá, eu peguei e desci, né? Fui lá pra baixo e procurei a tal dita polaca, e procurei pra cá, e procurei pra lá. E nada, cara, e nada. E tava cansado de procurar a bendita polaca. Daqui a pouco resolvi de subir de volta pra lá. Falei, ó, olha chefe, me desculpa aí, mas não consegui achar a tal polaca, não. Acho que ela desistiu do serviço e foi embora. Ele começou a dar risada na minha cara, né? Mas o que você tá falando, Marcelo? Falei, não, da polaca que o senhor falou pra me procurar lá embaixo. Que polaca, homem? Que procurar o quê? Era pra você pegar uma ferramenta. A polaca é a cavadeira. Falei, ah, bom, mas por que você não falou pra mim que era a cavadeira, então? Pô, eu fui correndo lá, pequeno e louco, procurar essa polaca pra me ajudar a fazer um buraco ali. Ainda fui torcendo pra ver se ela podia ser bonita, né? Atenção, uma polaca bonita, uma polaca ajeitadinha. Aí o senhor agora vai me apolar pra mim com uma cavadeira? Só por Deus mesmo, hein? Valeu, rapazadinha. Fica com Deus. Fica com Deus.